Eu sei o quanto é difícil juntar dinheiro, dedicar tempo e esforço, estudar, fazer provas teóricas, provas práticas, para enfim ser um motorista habilitado. E quando o motorista consegue a CNH provisória, que é a permissão para dirigir, sabemos que ele não pode cometer nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias. Porém, como nem tudo é do jeito que a gente imagina, pode acontecer de você ser multado. E se nesse período você for multado, você sabe que pode acarretar no cancelamento da sua permissão para dirigir. Já pensou nisso? É desesperador, não é? Imagina você ter que fazer tudo de novo? Você vai lá, vai ter que se inscrever num CFC, vai ter que fazer todas as aulas, todas as provas, tudo de novo? Já pensou que situação? Mas fique tranquilo, porque se você levar uma multa enquanto você está aí nesse período de experiência, saiba que você pode e deve recorrer dessa multa. E foi pensando em você, que tanto batalhou, que se dedicou e conseguiu a tão sonhada permissão para dirigir, foi que eu desenvolvi este material. Este material, ele serve para auxiliar aqueles que precisam recorrer das multas que cometeram aí enquanto estavam com a CNH provisória, tá? Eu ensino também sobre como você pode manter a penalidade suspensa. Falo das infrações administrativas e tudo isso para você conseguir a sua CNH definitiva. Ah, eu quase me esqueci de falar. Neste e-book, ele tem como material complementar alguns modelos. E esses modelos, eles colocam praticamente tudo que nós aprendemos no e-book em prática. Então, você vai ter capacidade técnica para fazer o seu recurso usando os modelos que eu fornecer. Você vai conseguir aplicar o seu caso a esses modelos. Legal, né? Se você estudar tudo que eu expliquei no material, eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar a alcançar a sua CNH definitiva. E por fim, eu não poderia deixar de falar que esse material também serve para os profissionais que precisam atuar na defesa daquele permissionário ali que levou uma multa, tá? Ele também serve para os profissionais que não dominam tanto essa matéria, mas que precisam defender um permissionário. Então, é isso. O meu recado está dado. Se você levou uma multa enquanto estava com a CNH provisória, este material é para você. Se você tiver qualquer dúvida antes de adquirir esse material, você pode entrar em contato direto comigo pelo meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição para você, ou pelo meu e-mail, erica.avalonelima.com.br. Também vou deixar aqui na descrição para vocês. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.